Olha só que coisa gostosa, hein? Agora você pode entrar na dança. Eu tô aqui no centro de dança Jaime Arocha, pela primeira vez no Shop Tour. Aliás, é inédito. Acho que esse tipo de coisa não foi gravada ainda. Você aqui pode aprender dança de salão. Aliás, tá todo mundo querendo entrar nessa, porque faz bem pra cabeça. Faz bem pro corpo. Você vai ter aquele movimento gostoso. Tem postura, certo, Jaime? Melhora a sua vida, você se relaciona melhor com o outro. Você aprende a escutar muito. Faz amigos. Faz amigos, perde a timidez. Vocês vieram do Rio de Janeiro pra cá, né? Timinuiu na barriguinha. Certo. Nós estamos no Rio de Janeiro há 10 anos, temos 1.500 alunos lá. 1.500 lá. Aqui quantos tem já? E aqui já tem uns 700 e apenas 5 meses. Bom, a gente tá aqui invadindo uma aula pra mostrar pra você o que é o centro de dança Jaime Arocha. E eles estão fazendo muita promoção também. Mas antes de falar da promoção, que tipo de ritmo a pessoa aprende aqui, Jaime? Todos os ritmos de salão. Todas as danças de salão, todas as danças de salão. Golero, samba. Golero, samba, tango, swing, rock, salsa, merengue, o que você quiser. Tá certo. Dança uma salsa aí pra gente, só pra eu terminar aí. Salsa com o ritmo de samba ao fundo, tá? Então fica complicado. Aqui eles estão fazendo a promoção, eu vou falar com o nosso amigo Tião, que é mais um sócio aqui do Jaime Arocha. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tião, promoção. Qual é a promoção da semana? Os casais que vierem até o dia 20 de agosto estarão isentos de matrícula. Casais até o dia 20 de agosto não pagam matrícula. O que mais? E os 30 primeiros cavalheiros que vierem na academia vão ter bolsa de 50% durante 3 meses. Tá certo. Então os 30 primeiros a partir do dia que a gente estiver mostrando no Shop Tour. Isso. É isso? Exatamente. Não dá pra aumentar esse número não? 40, tá bom? 50. 50, tá bom. 50 primeiros cavalheiros vão ganhar 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Acho que já tá legal. Olha quanta gente tá aproveitando essa dança de salão em esse ritmo gostoso aqui. E a matrícula custa 25 reais, né? Quem sair fora dessa promoção, quem não puder vir de casal pra cá, ou então as mulheres vão pagar 25 reais de matrícula. E pras mulheres, você não vai fazer nada não? Tem uma promoção? Olha. Te peguei, hein? 50 primeiras lamas vão ter também matrícula grátis, tá bom? Muito bem. Então todo mundo vai poder entrar nessa dança aqui com o centro de dança Jaime Arocha. Então o curso a pessoa faz com 3 ritmos, né? Exatamente. A dança de salão são 3 ritmos que eu chamo de gafieira, o bulero e o swing. Agora a pessoa também pode fazer uma aula específica. Se ela quiser um ritmo, um pagode, por exemplo, ela só faz aula de pagode. E aqui também é um point. Tem bar, tem vídeo, tem sala de treino. E tem até a oportunidade de fazer um happy hour, uma festinha mais descontraída. Conhecer amigos, né? Conhecer amigos. É um lugar democrático, livre, pra você ser mais feliz. E eu acho que todo mundo vai entrar nessa dança com certeza, porque a promoção tá excelente aqui no centro de dança Jaime Arocha. 50 reais por mês é o preço de promoção e 25 de matrícula. Fora essas promoções que nós passamos pra você. Desconto pros homens, desconto pras mulheres. E também os casais não pagam matrícula. A promoção vai até terça-feira, dia 20 de agosto, de segunda a sexta, horário das 14h às 23h. Sábado, domingo das 14h30 até às 21h. E aqui o endereço qual é? Avenida Vereador José Diniz, 4014, telefone 5561-1269. 5561-1269. Vem aí, entre nessa dança. Você vai me ensinar a dançar? Que ritmo é sambinha? É sambinha? Vamos lá, como é que faz? Dá pra entrar na dança, viu? Centro de dança, Jaime Arocha.